E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo Deixa eu falar uma coisa rapidinho mesmo pra vocês, certo? Lembrando, a gente não sabe do lançamento da Sui Network Eles vão estar divulgando hoje Ou vão estar lançando hoje, certo? Não ficou muitas claras Mas vamos lá Um amigo que eu tarefa aqui pra vocês, tá bom? Vou estar passando pra vocês aqui Quem indicou foi o Alessandro O cara indicou lá, explicou certinho pra mim E tal, o que precisava Muito obrigado Alessandro, certo? E quem quiser estar indicando alguma coisa Algum projeto, alguma airdrop Alguma novidade do mercado de criptomoedas Alguma oportunidade pra gente estar ganhando alguma coisa Me marca lá no grupo do Telegram Ou me chama lá no PV, certo? Que eu vou estar à disposição ratinho A te responder, beleza? Então, Alessandro, você é o cara Então é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês aqui Sui Network, ele tava mostrando pra mim Desculpa A Sui Swap Isso, perdão Eu tava vendo aqui a parte do airdrop Airdrop não tá funcionando Eu não consegui entrar Algum dos dois Tá bom? Mas o que eu vi aqui, ó Foi essa parte aqui, ó Certo? Essa parte aqui Que, como você já sabe São tarefas pra você fazer Ele tava falando sobre O Alessandro tava falando Que tem que fixar Fixar o seu link No seu link Não, fixar a sua carteira Em alguma coisa Que provavelmente deve ser isso aqui Tá bom? O que você pode fazer? Você vai vir aqui Configurações de conta E aqui, ó Colocar sua carteira da Sui Tá vendo? Vem aqui, ó Tal Deixa eu abrir aqui Minha Sui Pronto Essa aqui é minha carteira Vem aqui, colo Certo? Não tô utilizando aqui, ó Carteira local Não é DevNet Não é TestNet Essa aqui, carteira local Vem aqui, colo Beleza? E Depois que eu colar Colo aqui Vou copiar aqui Beleza? É isso aqui Que a gente deve fixar Nossa carteira E aperta aqui salvar Pronto Daí em diante Nós temos que fazer o que? Fazer as questões Tá bom? Por que? Tem um rankzinho Como você sabe Tem um rank Aqui no Discord Deles aqui, ó Eles falam aqui Discord Aí você aperta aqui, ó Essa parte aqui Eles sempre falam aqui, ó Rank, ó Levo 5 Tal A galera que chega Levo 5 Levo 1 Certo? Aqui é o seguinte Aqui você vai fazer tarefas Beleza? Tarefas Faça hoje Faça agora Faça no exato momento Que você tá vendo esse vídeo Por que? O objetivo é você chegar Até level 11 Certo? Eu já tô no level 4 Aqui, tava fazendo Algumas tarefas aqui Já tô level 4 As tarefas aqui de cima São mais difíceis Essa aqui tem Eles vai fazer swap Certo? E aqui É fazer o feedback Tá bom? Aí eles vão tá analisando Essas tarefas aqui É um pouco mais difícil E aqui, ok Amigos Convidar amigos Tá bom? E você vai vindo um pouquinho Mais pra baixo Nós temos as partes aqui Do Algumas perguntas Aqui, ó Point e tal Não sei o que é swap Foi isso aqui mesmo Que ele tava falando Aqui nas páginas Aparata do Twitter Cadê os Twitter? É isso aqui, ó Segue no Sul e Global Tá ligado? Você vem aqui, ó Segue Eu já tô seguindo já Deixa eu ver se tô seguindo mesmo Se não tiver seguindo aqui Se vem aqui Aperta aqui, ó Follow Aí você vai seguir redirecionada Pra Pro Twitter deles Certo? É claro que você tem que conectar O seu Twitter Com essa plataforma aqui, ó Beleza? Conecta tudo com essa plataforma Já tô seguindo Já ganhei meus pontos Tão level 4 40% Beleza? Aqui, ó Seguindo Seguindo Sui Economia Economics Acho que é assim que se fala Beleza? Você vai fazer as tarefas aqui, ó O importante é que você faça O mais rápido possível Porque O dia do lançamento já chegou Vai chegar Não sei Mas parece que A launch da Binds Vai encerrar amanhã Então Praticamente vai ser amanhã aí Que vai ser Ou tá próximo Certo? Do dia do lançamento Então vai fazendo essas paradas aqui Beleza? Então essa semana aí, né? Praticamente, na minha opinião Ele vai ser lançado Aqui, ó Vai seguir isso aqui Seguir isso aqui Seguir isso aqui, ó Muita coisa pra seguir, ó Ganhar pontos XP, ó Por que você tá seguindo Essa aqui, ó Você vai seguir e tal Não sei o que Galera, vai fazendo as tarefas aí Certo? O importante é Chegar num level É... Level superior Beleza? Eu sei que essa parada aqui Dessas questões aqui É um pouco mais difícil Aqui, ó Pra você vir aqui, ó Você vir aqui e dar o like Depois replay Você vir aqui Aperta aqui no like Ó, você vir aqui Aperta no like Pronto Abre o like aqui Eles vão ser encaminhados aqui Pra uma página no Twitter Certo? Aí você vai esperar Aparecer aqui o quadradinho Deixa eu ver Aparecer isso aqui agora Cadê? Pronto Vai aparecer o quadradinho Like Pode sair E aqui você vem perto aqui, ó Replay Pra você comentar Aí vai aparecer o quadradinho Pra você comentar aqui O replay Beleza? Então são tarefas Que a gente pode estar ganhando Alguma coisa aqui Ou algum surto Certo? Aqui tá Não sei o que Já tem uma mensagem aqui, ó Bota aqui Ótimo Projeto Pronto Tá bom Isso aqui é o replay Isso aqui é o replay Pronto Mandei E depois pro último aqui Retweetar Então galera Essa tarefazinha aqui Bem fácil Muito simples mesmo Pra você fazer Beleza? Que vale a pena você tá fazendo Que se você tiver algum tempo aí Tal Tá fazendo nada durante o dia Então faz Beleza? Ó Deu alguma coisa aqui Só quanto eu fui bloqueada Caraca Ih merda É porque Fazendo essas paradas aqui Às vezes bloqueia Então É É isso aí galera Tá bom? Tem que mostrar pra vocês Isso aí É Outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês Assim, ó Você vem aqui na SUI Tá vendo aqui, ó Na SUI SWAP Token Ah, tem que escolher o token Token SUI Aperta 1 aqui Bota aqui o SDT Pronto Aqui na SWAP Ele tá dando aqui O valor do token 13 dólares Quase 14 dólares Ele tá dando aqui Esse valor desse token Então A estimativa deles aqui É esse token Ser lançado A Mais ou menos Esse preço Certo? E depois Ele vai Decaindo Ou senão Ele vai subir Mas o maior concorrente Dele aqui É o Aptos Né? Como todo mundo já sabe Já O maior concorrente é o Aptos Então Vamos ver o que vai acontecer Aqui Beleza? Galera É isso aí Que eu tenho que mostrar pra vocês Certo? Essa paradinha aqui Certo? Acabei de receber um bloqueio No Twitter Mas Vamos lá Tamo junto galera É só o começo Se você gostou do vídeo Deixa o like Inscrevo no canal Mais uma opção Aqui pra você Receber aqui Sui Pra sua carteira Tá bom? Então é depois disso Linkou a carteira Faz as tarefas E tenta conseguir O level 11 Pra você Ter um patamar Bem legal Beleza? Tamo junto É só o começo E